Oficiais generais das Forças Armadas promovidos em 2014 foram apresentados hoje à presidenta Dilma Rousseff. Eles atingiram as patentes mais elevadas na hierarquia militar, comandando organizações estratégicas da Marinha, Exército e da Aeronáutica. Ao todo, 117 novos oficiais generais foram apresentados à presidenta Dilma Rousseff, 66 do Exército, 21 da Marinha e 30 da Aeronáutica. A presidenta saudou os militares e lembrou da responsabilidade na defesa da soberania do país, dos poderes constitucionais e da democracia. Dilma também falou dos avanços obtidos na área militar durante seu primeiro mandato. Com a política e a estratégia nacionais de defesa, o Brasil tem um rumo certo para a proteção de sua soberania, tema que interessa a todos os setores da sociedade e orienta a ênfase que temos dado à política de defesa. São estas as razões que me permitem afirmar que, ao concluir meu primeiro mandato, estamos mais seguros no mar, em terra e no ar. No Brasil, de acordo com a Constituição Federal, o presidente da República é o posto mais alto na hierarquia das Forças Armadas. É função do presidente promover os oficiais generais e nomeá-los para os cargos que lhe são privativos. A maneira como é feita a promoção é estabelecida em uma lei de 1972 e a progressão na carreira segue critérios de capacitação profissional e de limites de idade. Depois da apresentação dos oficiais generais no Palácio do Planalto, a presidenta participou do almoço de confraternização dos militares no Clube da Aeronáutica.